Bom dia, pessoal! Hoje eu vou dar uma dica para vocês, para quem gosta de cultivar cactos e suculentas, para vocês ficarem ligados na areia que vocês usarem. Nós rebocamos o nosso muro, eu vou até fazer uma postagem completa sobre isso daí, falando mais alguns detalhes lá, então visitem o blog. E a areia, ela está vindo com cal, então isso aí é um problema bem grave para quem cultiva cactos e suculentas e pode pensar, ah, eu vou botar areia de construção na mistura do substrato dos cactos e suculentas. Então, tomem cuidado, tá? Ela vem uma areia mais branca, ó. Eu até peguei um pote aqui para mostrar para vocês, que o pote fica bem esbranquiçado, quando você bota ele, botaria nela. Aqui não vai dar para ver, porque ela está molhada, mas ela solta um cheiro, um cheiro bem estranho. Então, se vocês notarem, ela é uma areia mais branca. Então, a dica de hoje é isso, para vocês tomarem cuidado com a areia de construção que vocês botarem no substrato. Ok, pessoal? Porque aconteceu aqui, fiquei super feliz com esse monte de areia aqui, mas eu não posso usar. Não tem como lavar, né? Porque ele já vem preparado. O pessoal daí só acrescenta cimento para rebocar, fazer os trabalhos de pedreiro, né? E aí, aqui está molhado porque choveu muito. E agora está começando a chover novamente, eu vou ter que sair daqui. Ok, pessoal? Então, fiquem de olho na areia quando ela for muito branca. Dê uma cheirada nela, cheirem para ver se ela não tem um cheiro estranho. E tomem cuidado para ver se não tem pau nela. Ok, pessoal? Um abração a todos. Vou sair daqui porque está chovendo. E também não esqueçam de visitar o blog. Ok? Abração a todos. Tchau! Tchau!